Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o G do canal Encarador Chapado e o que eu preciso para mais um episódio do nosso modo carreira com o Don Caster. E antes de começar aquele Java básico que é comprar suas coins, compre com o pessoal da Big Boss Games. Eles vendem coins para Play 3, Play 4, Xbox 360 e Xbox One. Você pode pagar até 18 vezes no cartão. A entrega é extremamente rápida e segura. Então comprem suas coins aí com o pessoal da Big Boss Games. Eu recomendo! E é isso aí, pessoal. Antes de começar o vídeo aqui, eu queria avisar a vocês, tá? Antes que você olhe aí para o tempo do vídeo e veja que ele está mais curto do que o normal, eu quero já deixar avisado que eu estou tendo aí que fazer um milhão de vídeos em pouco tempo aí, porque eu vou viajar agora no final do ano, ficar aí umas duas semanas longe aqui da minha casa. Então eu vou ter que deixar aí um monte de vídeo gravado para vocês não ficarem esse vídeo, para não deixar o canal parado aí. Então os vídeos de modo carreira, principalmente, vão ser mais curtos aí. Vão ser apenas duas partidas e eu vou tentar deixar eles o mais sucinto possível para que eu tenha tempo de fazer todos esses vídeos. Para vocês terem noção, eu preciso deixar 24 vídeos prontos aí para dar tempo de eu ir lá, passar minhas férias e depois voltar aqui já sem vocês perderem nenhum dia de vídeo no canal, beleza? Então é só isso que eu queria deixar avisado, espero que vocês entendam. E é isso aí, vamos lá, depois quando eu voltar, vai voltar aí, se é normal, todos os vídeos no canal, tranquilo? Então é isso aí, vamos lá, vamos começar aqui a nossa temporada aqui de transferências, né pessoal? Como vocês viram no último vídeo, a gente chegou a essa opção. E nós vamos botar alguns jogadores para vender, né? Deixa eu botar aqui por idade, é a primeira coisa que eu gosto de fazer. Esse Wellens está aposentando no fim do contato, não posso vender. O Macomb quer sair, adicionar a lista de transferência, vai-te embora, velho. Pode ir embora, Macomb. Quem mais eu posso vender aqui? Vamos ver, o cara que não está jogando lá muito bem. Quem será que pode ser? Marose. Ah, esse aqui é novo, né? Eu posso botar esse empréstimo, cara, lista de empréstimo. Vamos ver quem mais. O Patterson, esse também, acho que eu vou botar a lista de empréstimo. O Wakefield, esse também, lista de empréstimo. Middleton, empréstimo. Vamos ver quem mais. O Askins, empréstimo. White House, empréstimo. Ferguson aqui. Ferguson é bom, né? O Ferguson parece ser bom. E é isso aí. É isso aí. Esse aí, esse aí, esse é o nosso, né? Nossa lista aí de mandar embora. E vamos lá, a gente não tem muita grana ainda, a gente não recebeu muita coisa. Eu vou, a gente tá, não dá pra gente contratar ninguém, basicamente, tá, pessoal? Infelizmente, mas eu vou solicitar uma verbinha aqui da nossa diretoria. Vamos pedir aí uns 10 milhões pra ver o que que eles me oferecem. E vamos botar aqui, ó. Conseguir o acesso automático e chegar às quartas de final da Copa. Vamos ver se eles aceitam a nossa condição pra dar 10 milhões aí. Eu acho que eles não vão dar 10 milhões, mas a gente pede bastante pra ver quanto que eles oferecem no máximo, né? E olha aí, já me responderam falando que o meu pedido é alto demais. Então eu vou ter que abaixar lá, eles não dão oferta. Ai, 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 vamos lá, vamos pedir pra abaixar então, já que os caras são esquisitos. É, em escritório, né, que pede. Solicitar verba. Beleza, vamos pedir aí 3 milhões. Vamos pedir um pouquinho mais, né? 4 milhões, acho que dá. Conseguir o acesso automático e quartas de final. Vamos ver se eles aceitam. Enquanto esperamos eles aceitarem, temos aí o jogo contra o Derby Cowen aí, valendo já pela nossa segunda divisão. E vamos lá, time titular mesmo. Bora pro jogo, bora testar aí mais uma vez a nossa equipe para ver se ela consegue a vitória. E tentar passar o primeiro colocado, que é o Wes Bromish. E vamos lá, vai rolar a bola aqui. Ela está rolando, tá valendo, bora pro jogo. Vai, Thais. Vai, Thais, bateu pro goleiro. Véio, por que que ele chutou a bola pra fora? Vai, vai, pesou ali. Meu Deus do céu. Ih, Jesus, hein. Não acredito, velho. Ô, Evina. Essa não era pra ter deixado, hein, velho. Porra, saco, cara. Olha lá. Nossa. Que merda. Vai, 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 vai. Trava. Meu Deus. Não, 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 não. Boa, pisou ali. Meu Deus. Olha a suruba, velho. Vamos lá, Coman. Bateu pro Bennett. Vai, Tyson. Puta merda, velho. Não entra a bola, cara. Que bola. Vai, Tyson. Vai, Tyson. Entra, entra, entra. Não entra, velho. Olha o Tyson. Olha o Tyson. Puta merda. Isso. Pega essa bola, Tyson. Pega a bola. Ah, deixa pra lá. Ih, não deu. Ai, ai. Infelizmente não deu. No finalzinho ali conseguimos o empate. Mas tá valendo. Que bosta. Está aí. Um a um. Que merda, cara. Olha lá. Quantos chutes eu dei a mais, cara. Fazer o quê? Dei azar nesse jogo. É, é a vida. A vida é assim. Empate. E olha aí, pessoal. De novo, falando que o valor é alto demais. Então a gente vai tentar outro valor. Vamos tentar agora aqui 2 milhões. Vamos ver se eles aceitam. Tomara que sim. E olha aí, pessoal. Recebemos uma proposta pelo Robinson de 925 mil. Estão dizendo aqui que eu posso tentar até 1 milhão e 400. Vamos tentar 2 milhões e 400. Se eles pagarem 2 milhões e 400, eu aceito vender o Robinson. Porque, apesar de ele estar jogando muita bola, eu não sei. Eu acho ele mais ou menos. Vamos tentar. E mais uma vez, o valor é alto demais. Caramba, quanto que eu preciso pedir para esses caras, velho? Vamos aqui. Vou tentar 1 milhão. Vamos ver se eles aceitam. Pelo amor de Deus, né? E enquanto a gente espera aí essas propostas e a decisão do nosso time em escolher se vai dar ou não dinheiro para a gente. Tem mais uma partida importantíssima contra o Albion. E o meu time está meio cansado, mas eu vou jogar assim mesmo, pessoal. Deixa eu só ver as minhas reservas, como é que eles estão aqui. Beleza, está a galera boa aqui na reserva. Vamos jogar cansado mesmo, porque contra o Albion, a gente precisa da vitória para a gente, pelo menos, né? Dar uma sossegada aí. Pelo menos no confronto direto, a gente vai ganhar as duas contra o Wes Bromwich. E vamos lá. Rolou. A bola está valendo. Vamos para o jogo contra o Wes Bromwich. Vamos tentar descer o pau nesses caras que eles estão merecendo. Olha o Tyson. Olha o Tyson. Puta merda. Vai. Isso, boa tirada. Meu Deus, tem um jogador meio caído. É um zagueiro. Boa, pesou ali. Vamos lá. Isso, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Vamos dar ataque. Vai, Robinson. Olha o Robinson. Pelo amor de Deus, como corre. Tocou para o Bennett. O Bennett que bateu. E a zaga é uma filha da Kinga, velho. O juiz é um cagão. Vamos lá. Que bola. Para o Bennett. Puta merda, velho. Puta que pariu, viu? Vai, Coman. Vai, Coman. Pênalti. Pênalti, juizão. Que isso, velho? Vai. Meu Deus do céu. Vai resolver isso. Vamos lá, vamos lá. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Eu não joguei ali. Eu não joguei ali, velho. Tira daí. Isso. Vai, velho. Vamos lá. Vai, Sepitele. Vai, velho. Isso, mano. Ufa. E acaba o jogo mais roubado da história do futebol. Mas está valendo. Cara, eu não toquei aquela bola ali, velho. Eu acho um absurdo isso no FIFA, cara. Mas deixa pra lá. Vamos lá. Vamos seguir em frente. E olha aí, pessoal. Meu pedido de um milhão. Eu recebi essa resposta. Recebemos sua solicitação. Infelizmente, seu desempenho atual não inspira confiança. E por isso, não acreditamos que esta verba adicional vai melhorar o resultado do clube. Cara, what? Eu estou em segundo lugar com o time da terceira divisão. Meu objetivo era o quê? Era ficar no meio da tabela. Eu estou em segundo lugar. Ô, FIFA. Arruma essa merda, ô seus bosta. E olha aí. Finalmente recebemos uma proposta pelo Macombi. 180 mil. Foda-se. Eu quero 300 mil nesse puto. Vamos lá. Recebemos aqui outra proposta pelo Robinson também. E vamos tentar de novo os 2 milhões e 400 mil que eu quero. Vamos ver se eles aceitam pagar isso. E é isso aí, pessoal. Continuamos aqui em segundo lugar. Com um pontinho de diferença para o West Bromwich, né? Como vocês sabem, a gente ganhou e empatou com o West Bromwich. E é por isso que a gente continua ali com esse pontinho atrás. Mas, né? Infelizmente, não deu. A gente foi, né? Vocês viram ali aquele lance ali. Eu estou puto até agora com aquele lance. Achei um absurdo aquilo. Mas fazer o quê? É o FIFA 15 que a gente está conhecendo aqui. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de deixar aquele monte de joinha aqui. Se você gostou do vídeo. E é isso aí, pessoal. De novo, lembrando, esses vídeos estão mais curtos. Porque eu estou tendo que gravar um monte aí para deixar pronto. Para deixar vocês aí com vídeos suficientes. Até que eu volte aí das minhas férias, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. E até mais.